1º Seminário, Normalização de Registros Clínicos, Centro de Informática em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG, Introdução ao Padrão Baseado em Arquétipos Open Air. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu gostaria de falar inglês, mas não sou um bom falar inglês. Eu vou fazer um certo, até não vou dar muita coisa para o que eu montei ali, mas fazer um certo contraponto a essas questões, sobretudo o que a gente vivencia aqui no Brasil. Eu sou médico, cirurgião, de uns anos para cá eu sou encantado com essa questão da TI, com a tecnologia de um modo geral, mas sempre pensando na tecnologia como um meio, não como o fim em si. O fim são as pessoas, não a tecnologia em si. Eu acho que isso é muito importante a gente ter essa visão. Então, eu fico vendo a questão do protuário eletrônico e toda essa questão. Evidentemente, eu penso que é fundamental a questão da interoperabilidade. O mundo hoje é um mundo globalizado. Eu estou aqui, posso estar em Paris, posso ter um problema em Paris, e é preciso que as pessoas saibam do meu estado de saúde, os exames que eu tenho feito, qualquer coisa assim. Então, essa questão da interoperabilidade, eu acho que é fundamental, não tem menor dúvida sobre ela. Agora, me preocupa bastante a questão da guarda dos dados de saúde. Esses dados são preciosos. Saúde é o maior bem que o ser humano tem. E eu não posso, evidentemente, sair por aí colocando na rádio, no jornal, os meus problemas. Mesmo porque isso não é agradável, não é uma questão assim, né? Muitas pessoas que são portadoras, por exemplo, de HIV, de hepatite B, de várias outras patologias, elas não gostam e não querem revelar isso. Então, eu não sei se necessariamente, eu acho que a gente tem que pensar o que pode ser trocado e o que não deve e não é desejável ser trocado. Eu acho que isso é fundamental quando se pensa no prontuário eletrônico. Mesmo porque nós sabemos também que as informações de saúde são preciosas. Os laboratórios, a indústria farmacêutica, ela é ávida por saber o que eu estou prescrevendo nesse momento. Não é isso? Então, isso é ético, eu posso exercer a medicina, eu tenho que receitar porque o laboratório que produz o produto A ou B vai me gratificar, vai financiar uma viagem para mim porque eu estou receitando muito esse produto. E aí, o interesse do paciente pode não ser o melhor produto para o paciente. Então, esse conflito de interesse pode existir e a gente tem que pensar muito nele, porque o objetivo nosso na saúde, a profissão de saúde não é profissão para o profissional, ela é para o outro. Eu tinha para mim que o sistema, o SRES, o sistema de registro eletrônico em saúde, seria a parte técnica, a parte computacional, a parte informatizada, como que eu vou prover isso. E o prontuário eletrônico, o EHR, em inglês, o Electronic Health Records, seria o que está registrado ali naquele sistema. Seria o prontuário, que é também chamado aqui no Brasil, o Conselho Federal, prontuário eletrônico do paciente. Nós tivemos uma grande evolução do prontuário em papel para o prontuário eletrônico. Eu não tenho a menor dúvida que o prontuário eletrônico é infinitamente mais seguro do que o prontuário em papel. Ele bem feito, resguardados todos os recursos tecnológicos para preservar o sigilo, a confidencialidade e a privacidade das informações, ele é perfeito, melhor do que o papel. Trabalho há muitos anos em Conselho de Medicina e eu sei como que é frequente e como que a gente identifica um prontuário. O que eu tenho tomado ao paciente era porque era HIV positivo e que tinha ainda do decólogo. Ela revelou isso com a unidade, porque ela viu o ser usado, precisando, então, ao revelar isso, as pessoas simplesmente não usavam a rua com a unidade. Só que eles viram em um passeio para preservar uma rua com o outro lado, ou mesmo, para preservar uma rua com o outro lado, ou mesmo, para preservar uma rua com a unidade. Então, é muito sério a questão do domínio, mas a saúde, no modo geral, a saúde, é muito interessante eu saber também, quem tem que saber, quem tem atenção arterial. Eu posso, longe de um plano de saúde, falar que esse indivíduo vai levar mais preso, e esse indivíduo aqui, eu tenho que levar mais preso ali, então, tem que colocar um preso maior, pela amulidade ou mensalidade do plano de saúde. Então, as informações da saúde são muito preciosas, e é preocupante, ao mesmo tempo, é muito importante divulgar essa conexão de qualquer lugar que você, mas isso quer ser relevante para você, um bom sentido, e não para as pessoas que simplesmente ganharem dinheiro pelo lucro, porque assim, não é pecado, mas elas priorizarem o lucro em função do que é isso. Mas, se você tiver uma pergunta, esse contexto é um bom sentido que é sobre a faculdade de saúde. Então, o Contêiro Federal do Univíundo não tem resolvido as suas atividades. Então, o Contêiro Federal do Univíundo, que era nosso problema, existe um exército perfeito para que o governo já fizeram esse problema desse problema, há chovido também, porque a pauta é a guerra dos políticos, é reconhecida a partir de situações. Eu digo, não é só ético, tem pauta. Nós estudamos ali no Brasil, o Ministro se caiu, porque ele deram um problema de fome de Então, isso é fundamental que o que fez quando a gente está tendo na política antiga e são assuntos relativos. Então, do ponto de vista ético, nós temos que repartar. Isso é fundamental que o que fez quando a gente está tendo na política antiga e são assuntos relativos. Isso é fundamental, mas há esse debate, de que a gente está tendo na política mundial e com toda a realidade. E o setor, eu acho que o União da República, hoje a gente está tendo uma posição no mercado mundial, e é uma questão em que a gente está tendo no empreendimento onde a gente está tendo em que a gente está tendo no empreendimento. que os sistemas podem causar animais emocionais, com um número muito maior. É como explicado, principalmente na visão do sucesso, mas a gente não é que a mesma realidade do Brasil, no nosso país, ele é forte, porque é caro. Imagina o município de 20, 30, 40 anos, que já tem as leituras, a gente não vai ficar diferente. Mas o povo digitando quando anda mais forte me soube que também... No entanto,опismo, anos 80 a beaches, dentro de 밤 de estrelates... ...São Others, em torno da lógica detetores dos Estados Unidos... ...Dem todas as hotналs, em边ha de conforto ele tudo, e se ele forrestar uma попra na ordem da cada margem deles, no entanto, adquiriu o problema dos seus Estados Unidos, Eu acho um bom exemplo, é que o banco faz. Quer dizer, você não entra na intimidade do outro banco, não entra no mundo, mesmo que é um sigilo comercial, mas o mínimo de... Sem entrar na essência do outro portuário, o único mundial, eu sou de 50, 100, 100, mas um aumento... Esse é o posto do sistema de graça para outros. A gente precisa... A questão de um bem, e aí é uma discussão, até que ponto o sistema... Assim que o sistema do governo não consegue, eu não tenho outro por um problema, mas... Assim, ela é privada, diretamente, com demais, três generais no posto, para ter gruvo financeiro, e se nós não podermos viver a partir do que está hoje, nós está hoje. O Conselho Federal não tem um senso de uma passagem de Conselho da Língua, então, se a Crima de Vida é um atleta que não devem informar para fazer isso, o Conselho do Conselho tem um tema, que eu sei colocar ele aí, mas não ajuda tanto que ele é um atleta, mas não vai seguindo o caminho final do sistema de Resultos da Saúde e Assobados, e aí o Conselho do Conselho da Saúde é um atleta que não assolou os direitos preservados que vivam a gente, a integridade e a privatidade da economia. Não que era necessário. Evidentemente, não que era o Conselho do Conselho do Interesse público, isso, se eu era �selho e vim, de dengue, que eles ir contestavam, que eles iriam registar, e que eles ficaram, se você tem um ento de todos os estados vão, fora a própria imamã, porque eles começam. Ele não teria que entrar com a questão da informação. Mas, pelo exemplo, se eu tentar com a informação aqui, os pacientes não querem divulgar o sistema, da humanidade. E o Conselho do Conselho do Conselho dos competências, é que eles não também não engançam o pontuário que eles vão ser citados, aprovados pelo esquema dele e o Conselho Federal, se o médico não tiver a processação. Então, o médico ou outro personal de saúde faça certo o pontuário. Esse é o cartão dele. O pessoal vai ter um alinhamento de insegurança naquele pontuário. Então, ele tem que ter a natura digital dele, saber ou terá isso, antes do que o nosso constitucione de forma real e seja, realmente, aí, escapaculado com as áreas aplicaturas. Nós mexemos aqui, né, com a tela de saúde e a tela de saúde. Então, nós precisamos do ponto do área de saúde. Isso é mental. No início, é a do ponto do área de saúde. Ele está em um lugar da chuva, de algo maior, de sangue, de réu, com isso ao uso. Acho que é muito interessante, porque nós temos criato mensagem no ponto do peito, de toda a cultura que sempre entrou em lugar. Não existe muito estimulado que você pode ser organizado, que lheumuzou muito bem. E aí vai recortar muito ação, como é que chegou até aí, é uma hora de ir lá, que eu acho que tem um dia. Mas a gente fez mostrar a questão que é a questão da questão da comunidade. Aqui no Brasil, acho que não foi muito importante, porque a questão do civil é muito preservada. A glória penal, a glória do civil, tem mais jovem para a relação. Bom, mesmo que o povo não tem o mal, eles estão ligados a fazer o civil, é que não. Então, o que passa por isso, o que quebrado no Brasil é partido, que são os profissionais. Que pouco profissional é o que você também faz. Então, a gente é partido, tem que entrar nas duas razões e tem que entrar por exemplo. Não, como eu falei, é que é bom voltar a fazer o que se não mora, e ser a dor, mas sempre que você não me lembra. Para isso, pode continuar. Organização, professora Zilma Silveira N. Reis, coordenadora do Centro de Informática em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG, SINS. Apoio, Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e Centro de Tecnologia em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG, SETES.